Bom dia galera aí ó, azulão Zeus na muda, olha como é que ele tá ficando Coisa mais linda do mundo, vou já dar uma geral aqui na galo dele, todo dia eu limpo De manhã, de tarde e de noite, eu limpo a galo dele, porque eu vou botar feijão verde pra ele É muito bom no período da muda colocar feijão verde que é fonte de ferro E ele precisa de ferro pra formar os canhãozinhos né, de sangue Pra poder sair as penas, os cartuchos Olha como é que tá o pescoço dele aí ó Ele era bem feinho velho, marronzinho velho, todo despenado, olha como é que ele tá ficando azulzinho É iodo e feijão tudo na ilha só, iodo e feijão verde Sempre que eu tenho aqui em casa, eu compro ali na feira, eu forno esse pra ele, feijão verde Vou já limpar o dele aqui, mostrar pra vocês como é que ele vai ficar Tá acompanhando aí Tô voltando agora pra fazer uns vídeos aí no canal Olha aí ó Vou limpar aqui a galo dele, dar um banho de sol nele Eu continuo já ouvindo aqui pra vocês verem Azulão Zeus, hoje é a 24 24 24 do 5, 24 de maio Terça-feira Olha aí galera ó Não sei se vocês perceberam aqui, o poleiro tava sujo ó Eu acho muito bom Cuidado das árvores com Poleirozinho assim de plástico, tá vendo? Porque você lava ele fica bem limpinho, tá vendo? Sempre ele se come e limpa o bico no poleiro Aí eu lavo, tá vendo? Bem alvinho ó Feijãozinho verde aqui que ele gosta Olha como é que tá esse poleiro aqui ó Tendo de limpar o bico ó Aí sempre que tá sujo ou limpo, é sempre bom a gente ficar olhando Vou já lavar aqui pra vocês verem como é que fica Tá vendo? Tô desverdeado É sempre bom tá olhando e lavando Lavar aqui pra vocês verem Aí ó O danadinho comigo gosta de Feijão verde Principalmente nesse período de muda que ele tá precisando De ferro né Eu dou 30 dias de iodo ó E a água tá meio amarelada é iodo na água 30 dias de iodo Aí pausa uma semana E dou uma semana de emulotangodo Pronto, adeus mudinho pro águia Paciência e descanso né Ó ao redor do olho dele ó Como é que tá ficando Cheio de canhãozinho saindo Os cartuchos assim de perna Vou lavar aqui o poleirinho agora Olha só aí galera ó Lavada Bem limpinha Coloca lá de novo na gala dele Colirinho limpo ó Sempre a gaula higienizada É isso aí galera ó Gaula higienizada Acompanha aí o canal aí Pra ver a evolução do menino É que é um fenômeno viu Só tá mudando mas também não tá frio não viu Olha o tamanho do bitelo Que é grande viu Até a próxima Até a próxima